O intelectual da internet atacou de novo, e dessa vez ele me chamou de Formiga Atômica, Sméagol Queima Rosca e até de Kim Jong-un, que por sinal, esse último me ofendeu, tá? Quando eu fiz o meu vídeo falando sobre estar ilegal, o tópico do vídeo era só esse, estar ou não ilegal. E não se pode ou não casar, mas tem gente que viaja na batatinha filosofal, cara. Então esse vídeo vai ser rápido, porque baiacu morre pela boca. Eu vou deixar o cara se enforcar com a própria corda. Vamos lá. Ele disse que eu não posso falar com propriedade porque eu não vivi essa realidade. Mas se ele tivesse pesquisado um pouquinho mais sobre mim, antes de abrir a câmera e começar a vomitar, ele saberia que eu tenho sim propriedade nessa área. Vocês que assistem os meus vídeos, que me assistem, sabem disso. A gente sabe que o cara é estudado quando ele diz no vídeo dele com propriedade, que se você se casar com uma americana no Brasil, você vai ter que tirar o visto de turista pra vir pra cá, como todo mundo faz, porque o visto de estudante é mais difícil. Essa dica eu vou dar pra você de graça, mas não vai se acostumando não, viu? Existe um visto de noivado ou casamento, o chamado K1, que a pessoa pode tirar nessa situação. Então pesquisa aí que ainda dá tempo de você consertar essa informação errada que você passou. Mas eu não tô aqui só pra ir contra o cara. O que ele disse no vídeo dele é verdade, talvez a única verdade do vídeo. Que se você estiver aqui ilegal, trabalhou e depois casou, você pode sim aplicar pro Green Card. Porque, na verdade, na aplicação do Green Card, eles pedem pra você listar os seus últimos trabalhos. Porque eles sabem que você teve que se sustentar aqui, se manter aqui de alguma maneira. Mas é lógico que o nosso amigo não sabe disso porque ele não passou por essa aplicação ainda. Então, ponto pro nosso Freud kleptomaníaco favorito. Mas isso não significa que o Gambit freudiano tá com essa bola toda não, viu? Ele disse que nunca tinha dito nos vídeos dele que ele tava nos Estados Unidos legal. Pra falar a verdade, eu tô pouco me lixando se ele tá aqui legal ou ilegal. Mas se vocês quiserem ver a hipocrisia do cara, antes dele deletar os vídeos dele, procura um vídeo chamado Continuação. E assista do minuto 6h55 até o minuto 7h15. Mas não assiste mais que isso, não, porque vai provavelmente danificar a sua habilidade intelectual. Depois, você vai no outro vídeo dele, que chama Como Funcionam as Coisas Aqui, e assiste aos 4 minutos. E se você tiver saco, vai ao vídeo que se chama Dicas de Estados Unidos, pra você mesmo ver a hipocrisia acontecer. Eu podia até comentar aqui, mas eu vou deixar você tirar as suas próprias conclusões. E é claro, se ele apagar, é sentença assinada. Você senta no carro, vomita frases prontas, pintando uma imagem de Platão mal resolvido, dizendo que eu sou só teoria e nada de prática. Eu não gosto de assentar muito. Talvez só um pouquinho, tá? Mas eu preciso comentar a parte que ele me chamou de burro, idiota, formiga atômica e ignorante. Realmente, eu não sou a pessoa mais inteligente do mundo. Mas eu me formei aqui nos Estados Unidos, em uma faculdade americana, com bacharel duplo e com título de valedictorian da minha turma de engenharia, com GPA de 4.0. Pra quem não sabe o que isso significa, desde a primeira matéria que eu fiz até a última matéria, eu nunca fechei com uma nota menor de 100. Nota máxima. Por isso que eu fui convidado a fazer o discurso na minha cerimônia de formatura. Como eu disse, eu não sou a pessoa mais inteligente do mundo. Mas eu tenho certeza que eu não cheguei a esse ponto, sendo uma pessoa burra que interpreta mal ou não entende as coisas. Então, antes de encerrar esse vídeo, eu quero falar uma coisa pra vocês. O problema que nós estamos vendo acontecer com youtubers como este, é que antes eles ligavam as câmeras e falavam qualquer merda por aí que vinha na cabeça e não arcava com as consequências. No Brasil, isso não acontece porque a mídia cai matando em cima do coitado quando ele fala alguma merda. Mas aqui nos Estados Unidos, quando aparecem pessoas como eu ou alguns outros aí, que põem a cara aqui e falam, olha, você tá passando informação errada. O cara fica muito puto da vida, porque isso significa que ele vai ter que fazer por merecer os inscritos dele. Ele vai ter que ler, ele vai ter que fazer mais pesquisa, ele vai ter que fazer mais do que simplesmente ligar uma câmera no carro e falar por 20 minutos. Ele vai ter que estudar e pesquisar. E pra alguns, forma de fora, fisicamente e intelectualmente, isso é muito sacrifício. Então eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Tchau!